Eu só estou pedindo, senhora Presidente, um esclarecimento ao relator que considera o projeto da mais alta importância, Dia Nacional da Consciência Negra, é importante, é necessário, mas só que eu perguntava se foi mantida a ideia de se ter feriado nacional nesse dia. Quer dizer, se houver o feriado nacional, eu penso que deva haver uma discussão maior sobre o assunto, porque naturalmente a sociedade toda vem questionando, assim, a gente sabe muito, a questão dos feriados. Então, eu considero o dia, a semana como fundamentais, mas só gostaria, sim, de algum esclarecimento se é feriado também ou não. Senhor Presidente, o projeto que foi para lá e na fusão foi inserido, sim, a questão do feriado dia 20 de novembro. Essa é a explicação. Eu peço vista, senhora Presidente, não no sentido de ser contra o projeto, só a favor do projeto, só, eu acho que, criarmos mais um feriado exige, sem dúvida, reflexão maior, discussão maior sobre o tema. Obrigado. Obrigado. Obrigado.